É que igualdade, 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 igualdade só no mundo do espírito. E assim, existir no mundo é relacionar-se com aquilo que é necessariamente diferente de si mesmo. Ora, é preferível começar a gostar da diferença, porque é com ela que lidaremos até o fim da vida, e mais do que isso, é ela que nos afetará para sempre. E ponto final.